Vamos nós com a tirinha da história deste 4 de abril. No dia 4 de abril de 1968, foi assassinado Martin Luther King Jr., reverendo pastor protestante da Igreja Deus em Cristo. Um dos grandes pacifistas, defensor dos direitos civis de negros e negras nos Estados Unidos. Vou dizer duas frases marcantes. Uma, ele dizia o seguinte, espero o dia em que os meus filhos não sejam julgados pela cor da pele. Num outro momento, isto há mais de 50 anos, ele dizia, espero o dia em que meninos negros e meninas negras possam dar as mãos a meninas brancas e meninos brancos enquanto irmãos. Pois bem, Martin Luther King Jr. foi assassinado a tiros no hotel em Memphis, enquanto se preparava para mais uma das suas conferências. Após a sua morte, mais de 100 cidades dos Estados Unidos entraram em rebelião. Martin Luther King Jr. é uma grande referência do século XX, na luta pela construção de uma sociedade justa e de igualdade entre as pessoas. Nós temos alguns dias difíceis em frente, mas realmente não importa com mim agora, porque eu já estive na montanha. E eu não me importo. E eu não me importo. não me importo. Não me importo. Eu quero fazer o que Deus está fazendo. Ele me permitiu. E Ele me permitiu. Ele me permitiu. Ele me permitiu. E eu vi, e eu vi, e eu vi, e eu vi, e eu vi. E eu vi, e eu vi. Eu não me importo. E eu vi não vou chegar lá com você. Eu quero que eu tenha. Eu quero que nós, 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 vamos chegarmos ao Promo. E eu vi poder. Eu quero que nós, nós, vamos chegarmos ao Promo. Então, eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu não me importo. Não me importo. Eu não me importo. I não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Um maio tem visto o o abado. Obrigado.